Espero que essa música deixe todo mundo feliz. Manda aí! Quando você estiver triste, mande alguém me chamar, que eu venho te ajudar. Eu vou te abraçar, e você vai melhorar. Puxa cara, você tá mandando um som maneiro, Abraçar! Eu tenho muito amor no coração. Sou um urso grandão, mas sou pura emoção. Uau! Eu quero te abraçar, meu caliço e demonstrar. Demonstrar! Isso é tão bom! Muito bom! O tempo todo, se abraçar! Eu te abraço, você me abraça. E até mesmo a árvore, eu quero abraçar. E quem quiser, me abraçar. Vamos lá! Vamos lá! Uau! Porque eu só vou parar, depois que a todos abraçar. Ele é um urso grande, e só quer te abraçar. Abraçar! aaah! aeah! rei aeah! O que é isso?